Aqui no Hospital Municipal de Rolim de Moura, alguns médicos haviam se contaminado com a Covid-19 e precisaram se afastar aqui da unidade para se tratar. Nós procuramos aqui a direção do Hospital Municipal para saber e acompanhar como está o estado de saúde desses profissionais. E segundo as informações, dois desses médicos, na verdade três desses médicos, já retornaram aos trabalhos. O doutor Paulo Iroca e também o doutor Carlos Henrique, que são obstetra, já retornaram aos trabalhos, já estão trabalhando novamente aqui no Hospital Municipal. O anestesista Oscar Peixoto também, segundo as informações, já retornou ao Hospital Municipal para trabalhar. Agora, já o doutor Romero continua ainda internado na UTI lá em Porto Velho. Segundo as informações, a situação dele, o quadro de saúde dele é delicado. Nos últimos dias, vários profissionais de saúde que fazem parte da linha de frente ao combate à Covid-19 se contaminaram. E o Hospital Municipal ficou com o quadro de médicos defasado aqui em Rolim de Moura. Hoje eu acho que não só os profissionais da saúde, mas qualquer pessoa hoje que está trabalhando, ela está enfrentando o Covid-19, mas em especial os funcionários da saúde, e que nos últimos dias tem adoecido bastante. Tivemos a lamentável perda do doutor Renê, a gente lamenta muito, a secretaria lamenta muito a perda do profissional. Temos o doutor Romero que está em estado grave, ainda internado, e isso preocupa. Tivemos outros profissionais que não são... Tivemos outros médicos também que já positivaram, graças a Deus vão se recuperando, vão voltando ao trabalho. Tivemos outros profissionais de outras áreas também que vão adoecendo. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos sete pessoas que positivaram só na unidade Sentinela. Em ter a responsabilidade, a conscientização, de eu estar na rua, beleza, as empresas abriram, tem a parte empresarial, comercial, que é de extrema importância, mas vamos cada um fazer a nossa parte, porque se a população adoece, nós precisamos do sistema de saúde, precisamos do SUS, precisamos dos profissionais que estão lá, e se eles adoecerem e não estiverem lá quando a gente precisar deles, a gente vai ter sérios problemas. Então, cobrar da parte pública é bacana, dizer que a gente tem que fazer, que a prefeitura, o prefeito, a Secretaria de Saúde, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, porque se os profissionais adoecerem todos de uma vez, nós teremos sérios problemas.